O que é coisa de Pedro Kassar, tá? Olha o meu jantar. Ai, gente, sou viciada no risoto. Eu pedi meu bolinho de risoto fechado em queijo de novo. Dá pra vocês fazerem a comida de vocês também. Tem um iFood. Dá pra fazer a piada, jantar, especial, eventos, tudo. Ai, gente, eu amo esse restaurante. Duas coisinhas de Pedro. Esse pudim aqui também, ó. Não, isso daqui é coisa de Pedro, viu? O Pedro que me mandou. Quer me engordar, né? E isso daqui também é coisa de Pedro. 15% de risco. Eu guardo isso daqui que nem ouro, tá? Porque o tanto que eu como lá, 15% de risco já me ajuda muito. Ai, gente. Meu risotinho de osso buco. O bolinho de risoto que eu falo pra vocês ser chato de misturado, que eu comi da última vez. Vou comer de novo e vou mostrar pra vocês no prato. Deixa eu mostrar isso daqui pra vocês. um bolinho de risoto fechado com o soarelo, ó. Tchau, gente. Tchau, mundo. Do Big Brother e vou comer o Ice Boob. Exatamente. Ai, gente. Já conto pra vocês como é que é. Nossa, na moral. Meu Deus do céu, gente. É brownie. Você acha que é sorvete? É uma coisa muito boa de chocolate. Eu realmente sou viciada. Olha isso. Em algumas coisas é que eu fico viciada mesmo. Comprei esse filézinho da Seara recheado de queijo e presunto. É muito bom. É indicação mesmo, tá? De coração. Disseram que os procedimentos da escola são humanizados e que não praticam repreensão fora dos padrões da educação infantil. E ela me disse assim, doutor, o que eu quero é que o senhor me ajude a entender como é que isso aconteceu debaixo do teu teto sem que eu ficasse sabendo. Eu jamais imaginei que alguma criança poderia ser amarrada do jeito que eu vi aquele vídeo. Essa declaração foi dada semana passada, fantástico. Essas semanas, os advogados não quiseram se pronunciar. O advogado disse no ano passado que faz uma investigação paralela à da polícia. Que dó dessas mães que pagavam por seus filhos serem massacrados desse jeito. Gente, onde o ser humano vai parar? E o pior, gente, você saber que fazem isso com quem não tem direito de escolha, né? Bom dia. A Aixinora, que velho, não vai passear. O velho só vai em médico. Estava ali no médico. Estava assistindo a Fátima. Gente, o que vocês acham do soco que o Will Smith deu ontem no Oscar? A gente não deve pagar violência com violência, né? Mas quando o ser humano vai aprender que piada é tudo aquilo que não magoa, que não constrange o outro, que não deixa o outro numa situação ruim, né? Então, bora pensar nas brincadeiras da gente e nas piadas da gente, né? Bom dia pra nós. Pensando um pouco no que magoa o outro e que faz o outro rir. Chegamos, né? Gente do céu. Tá calor aí onde vocês moram do jeito que acho que tá aqui. Porque, gente do céu, é um forno. É um forno. É um forno de 220 com sol. É um forno de 180 quando o sol vem pra fazer, né? Vamos rezar que os exames não deem nada. Consegui parar um pouquinho pra falar. Eu tava escutando Lagum e lembrei que vai ter Lagum em Carioca. Gente, tá chegando, tá? E tem uma surpresa ainda pra vocês quem vai comigo nesse festivalzinho. É pequenininho que tem 30 mil, 899 mil pessoas que vão cantar. Eu não consigo nem falar pra vocês todas aqui. Eu vou deixar até o friazinho aqui. Mas Lagum eu já sei que vai estar. Entendeu? Tem uns aí que eu tô ansiosa pra ver. Então eu vou deixar o link pra vocês pra vocês já garantirem de vocês o que está chegando, tá, gente? Dia 9. Se vocês tiverem a correr pra não perder esse festivalzão maravilhoso. Alô, bifã. Vai sair, hein? Vou ir pro RJ. Espero que em abril ela falou que vai me levar em umas festinhas lá, vai me receber bem. Quero só essas promessinhas dela aí. Tem uma coisa. Que isso? Novidade? Massa e risoto que eu não tô sabendo. Que isso? Vou querer experimentar muito, tá? Muito. Em tempo de meu Japinho. Como sempre. Ai, gente. Vou receber um monte de mensagem agora. Uma coisa que eu não espero nem abrir, ó. É a primeira coisa que aparece. Hum. Hum. Meu horário marco de Filadélfia. Olha aí. Cês não olham assim. Não dá... Não dá vontade de comer. Olha isso daqui. Olha isso daqui. Cara, já... Nossa, minha boca tava cheia d'água. Hum. 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 Passou esse de olho com azeite trufada em flor de sal. Eu vou deixar aqui pra vocês todas as unidades que tem o Rio Japa. Eu não tô conseguindo respirar. De tanto que eu tô comendo. E de tanto que tá bom. Na verdade. Olha aqui, ó. Aqui tá de olho. Deixa eu mostrar pra vocês qual vai ser a minha sobremesa hoje. Picolé do Brownie do Luiz Lógico. De baunilha com farofa de brownie. Olha isso daqui. Ai, gente. Gente, olha isso daqui, ó. Ah, agora dá pra ver. Olha isso daqui. Meu Deus do céu. Eu vou deixar aqui. Tomei o ano. Tomei damas. É они.